Se fosse qualquer outro 4 de maio, eu ia estar comemorando o dia de Star Wars. Mas hoje, hoje dia 4 de maio de 2016, eu vou realizar um sonho. E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas, seja bem-vindo ao Reza Lenda. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser a minha ida ao show. Virum Aiden! Música Acabamos de chegar aqui. Chegamos 3 horas adiantados. Tem gente pra caralho aqui já. Mano, esse show vai ser do caralho. Falta 2 horas e meia pro show começar ainda. Talvez era um sonho hoje. Vou no show do Iron Man, tem cara. Chegamos aqui no estádio. A gente tá perto pra caralho do palco. Dá uma olhada nisso. Essa banda é o Revenant. É a banda que vai abrir o show do Iron. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?